E fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo Finalmente consegui gravar um vídeo de botas aqui nesse canal esse ano, viu? Ano corrido, mas hoje a gente vai falar sobre botas até 400 reais Pra gente comprar ainda em 2024, aproveitando a Black Friday Então, roda a vinheta e bora pro vídeo E gente, infelizmente eu tenho que lembrar, todo mundo sempre de mandar like, se inscrever no canal, acionar as notificações Porque vocês esquecem e isso acaba, como que eu vou dizer, não é que atrapalhando, não é atrapalhando mesmo, tá? Porque como o conteúdo é feito gratuitamente, eu dependo do engajamento de vocês, tá? Então vamos fortalecer porque é de graça mesmo, né? Outra maneira de ajudar é indo nos links que o canal sempre indica aqui na descrição do vídeo Hoje principalmente porque a gente vai falar de produtos que eu recomendo, beleza? Então vamos lá Primeira bota que eu vou falar hoje pra vocês é uma das botas mais bonitas que foram lançadas por essa marca Que é a Bull Terrier Cargo Aventura É uma bota bonita, uma bota resistente, bem robusta E o legal dela é que é uma bota que se você quiser sair na night, vai super arrebentar Se você vai pra trilha, ela aguenta também, né? Sempre o estilo de bota que eu costumo colocar aqui no canal A ideia é que ela seja prática pra várias coisas Não é todo mundo que pode ter uma bota só pra fazer trilha Então essa daqui é uma bota que vai se encaixar muito bem nessa pegada que a gente tá passando aqui pra vocês, beleza? Hoje eu não vou enrolar muito, eu vou tentar ser mais rápido do que o normal E vamos direto pra tela do computador E essa daqui já é uma bota que eu gosto muito de falar, né? A marca MacBoot desde o começo aqui do canal Eu falo delas, inclusive MacBoot, patrocina nós aí, tá? Essa bota, gente Se alguém falar que essa bota não é bonita, pelo amor de Deus, né? Vou pegar ela aqui nos detalhes, tá? Olha que bota bonita, bem acabada E essa bota aqui, uma coisa que eu achei legal que a MacBoot fez É que ela deixou também essa bota com acabamento Pra segurança também é muito bom Tá vendo? Você consegue passar o cadarço aqui por todos os passantes aqui no meio da língua, né? Isso acaba deixando a bota mais confortável E eles tem essa pegada aqui também desse tecido Pra fazer um acabamento, essa parte de cima aqui Pra ela ser mais confortável, mais molinha Eu acredito que eles tenham se baseado naquela bota aqui Eu já indiquei aqui várias vezes Da Decathlon, né? Até vou deixar junto Eu não vou mostrar, mas eu vou deixar também No link aqui na descrição, caso vocês queiram ver qual que é É uma bota que tem esse tecido aqui também Que me fugiu o nome agora É uma bota que tem esse tecido aqui na parte superior Que é um tecido mais molinho Que dá mais conforto pra bota Na vista de cima, o solado dela Tá vendo? Um solado que ele é feito realmente pra todo terreno Mas é um solado que tem uns grips mais largos Então talvez tenha um tipo de terreno ou outro Que ela não seja tão boa Mas eu não consigo imaginar aqui Que na lama ela vai funcionar bem Na pedra ela vai funcionar razoavelmente bem No molhado, essa bota deve funcionar bem Mas se você pegar um chão muito, muito liso Talvez ela não seja, digamos, 100% Mas vai funcionar Aí aqui tem tabela de tamanhos e medidas aqui É sempre bom também você identificar Tá mostrando aqui como é que funciona Qual é a bota que você vai usar O link dessa bota vai estar na descrição Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar dela aqui Não tem exatamente aqui muita descrição aqui na tela Mas ela tá dentro do que a gente falou 3, 4, 8 Você consegue parcelar isso daqui Tem parcelamento disponível aqui Em até 12 vezes Só que sem juros você consegue pagar em até 6 vezes Que vai dar 6 vezes de R$58 Tá bom demais Pra esse preço aqui também Vai parcelar em mais vezes Você só vai ficar com uma dívida pequena por muito tempo Vou deixar o link dela na descrição Se vocês tiverem dúvidas sobre Podem falar comigo E muita gente pergunta Vocês podem até ver nos vídeos anteriores Que assistem o vídeo Mas falando não era exatamente essa daqui Ah, qual que você me sugere pra fazer a trilha tal? Eu sempre respondo Então se vocês tiverem esse tipo de dúvida Podem colocar aqui nos comentários Ou me chamar lá no Instagram Arroba Vini na trilha Primeira bota que eu vou indicar pra vocês aproveitarem agora na Black Friday Com preço muito bom É a Cargo Aventura Cor dessa bota, cor areia É muito bonita No final eu sempre digo qual das botas faladas no vídeo Eu compraria após fazer uma comparação Eu acho que eu já dei uma dica aqui Então vamos lá pra próxima bota A próxima bota é a bota Aspen Também da Bouterie É uma bota feminina Eu falei aqui da masculina agora Apesar de que essa bota que eu coloquei aqui Ela é entendida como unissex A Cargo Mas Eu vou falar de uma feminina também Porque o pessoal às vezes reclama comigo Eu fiz um vídeo já só pra femininas E o vídeo não teve muito alcance Então eu vou voltar a incluir os vídeos Os vídeos aqui as femininas e masculinas Mas meninas Se vocês quiserem um vídeo só pra vocês Exclusivo só pras meninas Comenta bastante que eu faço também Então a bota da Aspen É uma bota que eu vejo muita gente usando Não só em trilha como em dia a dia também As meninas que gostam de ter um visual assim mais aventureiro Usam bastante essa bota E principalmente as guias de trilha Que as vezes a gente faz trabalhos aqui na cidade de São Paulo Que são direcionados a eventos E as meninas vão de botinha E ó Se dão bem Porque são botas muito confortáveis Pra passar o dia com elas Vale muito a pena Bora pro vídeo também na tela do computador Sem demorar muito E tá ela aqui gente Olha que bota bonita A bota Buterrier da Aspen Aqui no caso a gente tem ela na cor grafite É uma bota muito bonita Que tá muito barata Tá por R$ 2,99 E até 5 vezes R$ 59 Também preço baratinho É uma recomendação Amazon também Então é bem legal E essa bota aqui Ela tá sendo vendida Vou mostrar aqui pra vocês Pela própria Buterrier Isso daqui é uma loja oficial da Buterrier Dentro da Amazon As grandes empresas como a Buterrier Como a Akibut De todas elas tem lojas Marketplaces dentro da Amazon Dentro do Mercado Livre Porque pra eles facilita muito Eles jogam tudo lá No depósito dessas empresas O frete fica mais barato Tanto que em muitos casos Você consegue frete grátis Essa daqui deixa eu ver Então é isso Tá com frete grátis aqui Pra minha casa Mas isso não quer dizer Que vai estar pra vocês Tá bom Então normalmente quem é Prime Tem bastante coisa de frete grátis Na Amazon E no Mercado Livre Mesmíssima coisa Se eu encontrar essa bota No Mercado Livre Eu deixo o link também Do Mercado Livre É uma bota em couro É uma bota que tem Um fechamento muito fácil de fazer Deixa eu ver se eu tenho Aqui a gente consegue até ver A bota mais no detalhe Aqui você na hora de você fazer o fechamento Isso daqui É muito importante Porque nesse atacador aqui Porque você consegue fechar a bota Com mais força Vamos ver aqui as outras fotos Bota bonita Gente é bonita demais Tem um detalhe feminino aqui Tem um solado com uma gripagem muito boa Essa gripagem aqui funciona Também em todos os terrenos Aqui é uma visão dela de trás E é uma bota que é interessante Porque ela tem duas cores E ela combina com qualquer visual Você pode estar de preto De cinza De verde Sabe que apesar de não ter nenhum verde na bota Ela conversa com o verde também Então é uma bota que você compra Pra não ter que se preocupar depois Em combinar as cores das roupas Eu acho isso bem interessante As meninas que se preocupam mais Menino não tá nem aí Pode ter verde, azul, rosa, marrom, laranja Tudo na mesma roupa E tá tudo certo Agora as meninas são mais elegantes As meninas gostam de aproveitar E tem um estilinho também Então é uma ótima indicação Essa bota aqui Tá com preço excelente É isso A gente tá aqui Tá dizendo que é 27 a 29 de novembro Eu tô gravando esse vídeo no dia 19 Vai esperar aí De 7 a 9 dias Pra receber essa bota aqui E a Amazon sempre entrega antes Mas é o que eles estão prometendo aqui E vamos passar pra próxima bota Pra gente realmente não perder muito tempo hoje Que a bota que eu vou falar pra vocês É uma bota que Eu vou puxar a brasa pra minha sardinha Assim Que é a Oirapuru É uma bota da Macbut Uma bota de excelente qualidade Uma bota muito boa E que tem um preço realmente convidativo Eu fiz vídeo sobre essa bota Alguns dias atrás Porque eu comprei uma bota dessas Pra trabalhar nos eventos Como guia de turismo Pra quem não sabe Eu sou guia de turismo E trabalho mais em grandes eventos Na cidade de São Paulo Como carnaval Virada cultural Também em eventos que a prefeitura apoia Como por exemplo Teve o Oktoberfest Outro dia E eu fui fazer um trabalho De apoio ao turista E eu acabei comprando essa bota Pra me atender Nesses eventos E também se eu precisar guiar uma trilha Ou também tem um outro projeto Que em um outro momento Eu falo pra vocês Que eu estou acompanhando alguns grupos Em parques e hortas urbanas Da cidade de São Paulo E você acaba metendo o pé na terra Acabei fazendo a compra da bota Estou muito satisfeito com ela Não vou mostrar agora Porque ela está imunda Eu andei trabalhando com ela Essa semana Aqui E ela ficou muito suja Ela não tem como mostrar aqui Mas se vocês quiserem ver lá Ao vivo na minha mão É só voltar alguns vídeos E eu falo inclusive O que eu estou achando Eu fiz um vídeo de review Depois que eu usei a bota Então é legal também Vocês compartilharem Essa experiência comigo E se vocês quiserem Que eu fale alguma coisa Sobre a minha vida De guia de turismo Pra quem não sabe Eu era dado de TI E acabei mudando O diário Fazendo uma transição de carreira Depois já de mais velho Mas se vocês quiserem saber Como que foi isso Também podem pedir aqui nos comentários Que eu faço sim Sem nenhum problema Tá bom? Então vamos lá ver a bota E essa daqui é a bota Mac Boot Mirapuru Tá gente? É uma bota de excelente qualidade A primeira vez que eu usei Eu achei que ela era meio dura Eu até comentei isso Num vídeo anterior Mas isso já acabou Eu depois de duas Três vezes usando Ela nunca me machucou Mas eu achava ela meio durinha Pra trabalhar atrás do calcanhar Mas isso já acabou Ela já está amaciada Deliciosa de usar Parece que eu estou Parece não Na verdade isso aqui é Apesar de ser uma bota de trilha Ela também é um tênis Ela tem todas as características De um tênis de cano alto Com um solado de bota É meio isso E o preço Agora que a gente está Em época de Black Friday Está muito bom Esse preço aqui É um preço que Provavelmente não baixa mais Mas pode ser que de repente Ela está por 319 reais Se eu mudar de cor Aqui a bota Vamos ver Ela muda também de preço A Amazon faz muito isso De alterar o preço De acordo com a cor Eu não sei se isso aqui É uma característica Das lojas que vendem Na Amazon Mas ela tem essa pegadinha Aqui de trocar de cor Não tem aqui Nesse anúncio A bota de cor preta Mas se eu achar Eu deixo na descrição Do vídeo aqui pra vocês A minha é a preta E também é só voltar Alguns vídeos Que vocês vão ver A minha bota A bota preta Que eu estou usando É uma bota unisex É uma bota Que é extremamente resistente Macboot é uma empresa Genuinamente brasileira E eu acho que a gente Tem que dar muito valor Pra isso Apesar de a gente Ter aí As botas importadas De altíssima qualidade Mas pra esse tipo de bota Que a gente está mostrando Agora Que é uma bota de entrada A Macboot não deve Pra nenhuma empresa Do mundo Nenhuma Fica aí a dica Também da Macboot Se vocês tiverem Mais dúvidas sobre ela É só me perguntar Aqui nos comentários Até porque eu tenho uma E eu posso falar bastante Com conhecimento de causa Super recomendo Assim Programa minha primeira bota Compre uma Macboot Realmente uma bota De excelente qualidade Que entrega muito Por um preço Muito convidativo Volta pra tela Que eu quero ser realmente Rápido hoje Pra a gente falar Sobre as botas de trilha 3, 2, 1 Vai E a próxima bota Que eu vou falar pra vocês É uma bota que Às vezes ela é melhor De comprar na Amazon E às vezes é melhor De comprar no Mercado Livre Então eu vou deixar O link das duas Na descrição Mas pra falar pra vocês Eu vou mostrar aqui Na Amazon mesmo Que é mais fácil E também porque É o maior parceiro Aqui do canal Incrivelmente Hoje eu não vou falar De botas vento Que eu estou aí conversando Eu acho que eu vou conseguir Trabalhar como afiliado Deles também Isso vai ser legal Que eu vou conseguir Dar pra vocês Mais oportunidades De compra da melhor bota Do Brasil Que é a bota vento Então vamos lá A bota que eu vou falar Pra vocês hoje É a de vento E da calute Calute também é uma empresa Genuinamente brasileira Eles são especializados Em botas de segurança EPIs Mas eles tem uma linha De botas pra aventura Pra quem é trilheiro Muito boa Muito bonita E de qualidade excelente Eu não sei se vocês Já ouviram falar de calute Provavelmente sim Porque muitos youtubers Que são da mesma pegada Que eu Da área de esportes Outdoor Você vai ter Richard Rasmussen Vai ter Nilo Moreira Que é um cara bem outdoor Inclusive o nome do canal dele É Outdoors Então eu vou mostrar Pra vocês A tela do computador E hoje seriam Três botas Quatro na verdade Porque teve a feminina Mas eu vou ter Um plus também aqui Então eu vou falar Da calute E volto pra falar De mais uma coisa Pra vocês Segura aí 3, 2, 1 E é isso gente Bota de ventura Calute Cano alto Troller Essa bota é bonita Eles tem outras cores Mas eu acho essa cor aqui Tão bonita Espero que esteja dando Pra ver na tela Porque ela tá muito clara Mas é uma bota De excelente qualidade É uma bota Que eles chamam De cano curto Tá vendo É um cano alto É porque a calute Ela tem botas Com cano mais longo Que são os coturnos Então eles chamam Essa daqui De cano curto É uma bota Que entrega muita qualidade E é uma bota também Que entrega também Um custo-benefício Muito alto Tá Porque 399 reais Você tem uma bota Dessa qualidade aqui Da calute Que inclusive Vocês podem ver aqui É vendida pela própria calute Lembra que eu falei Dos marketplaces Pra calute É muito mais vantajoso Colocar na Amazon No mercado livre Pra vender Essas botas As botas deles Os produtos Porque eles não tem Que se preocupar muito Com logística Eles vendem também Na loja própria Mas pra eles A logística De vender pela Amazon Ou pelo mercado livre É muito mais barato E em função disso Quem compra Os produtos deles Nessas lojas Acaba pagando Mais barato também Se você vier aqui Vou clicar aqui Só pra gente pegar Aqui a gente mostra A loja da calute E aqui Se você entrar aqui Você vai ver a vitrine De produtos Que a calute vende Na Amazon Tá vendo? Tem a bota Pra motoqueiro Tem cuturno Tem aqui Um tênis militar Pra corrida Bem legal Esse tênisinho aqui 299 Gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar Além do Vou até fazer isso Agora Pera aí Tá gente Então eu vou deixar Junto na descrição Do vídeo Um link Pra vitrine deles Que vocês conseguem ver Todos os produtos Que eles tem Olha que bota linda Essa daqui Isso aqui Inclusive um kit Muito bom Gente Olha Tem a bota Tem as meias E um boné Tudo por esse preço Aqui Olha gente Isso tá bom Pra caramba E aí por aí vai Eu não vou ficar Andando muito Aqui Meu disso Eu tô tentando Fazer um vídeo Um pouco mais rápido Aqui Pra vocês Perderem menos tempo E poderem navegar Depois aqui Nos produtos E escolher Então Vou voltar Na bota Aqui Então outra bota Muito recomendada Aqui Que eu não recomendava Antes Porque eu não tinha Tido contato Ainda Mas aí Um amigo meu Comprou E eu consegui Fazer uma análise Da bota Aqui Inclusive dele Trabalhando com ela Numa trilha Que a gente fez Junto E foi super elogiado Então A partir de agora Eu também recomendo Produtos da Calute E deixa eu voltar Pra tela do computador Pra dar a última dica Pra vocês 3, 2, 1 Vai E gente A próxima bota Que eu vou falar Pra vocês É uma bota Que não deveria Estar nesse vídeo Porque ela vai superar O valor de 400 reais Só que assim É uma bota Que tá pela metade Do preço Tá de graça A bota Não tem como Eu não falar Pra vocês Essa oportunidade Então Eu vou voltar Pra tela do computador Que é uma bota Da Columbia Eu já vou indicar Importada Columbia Uma das melhores Botas do mundo E ela tá Tipo Num preço Assim Olha Eu vou ser sincero Pra vocês Eu tô quase comprando A bota Mesmo não podendo Comprar Eu tô numa situação Que eu não tô Podendo gastar dinheiro Esse mês aqui Justo no mês Da Black Friday Mas assim Eu tô Assim Ai 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 Eu não vou nem comentar Isso lá fora Porque senão Eu apoio da mulher Então eu vou mostrar Pra vocês Mas olha Presta atenção E pensa com carinho Porque vai valer a pena Vamos lá Sim senhores Uma bota da Columbia Chris Wood Acho que é assim que fala A prova d'água Impermeável 694 reais Gente Menos de 700 reais Por uma bota da Columbia Pode procurar Em qualquer lugar Até na Amazon mesmo Aqui Vocês vão achar Essa bota Por 1200 1100 Talvez Se derem muita sorte Vocês vão achar Tipo Por 999 Mas é uma bota Da Columbia Columbia Uma das melhores Botas do mundo Importada Por 694 reais Olha esse sol Adoro essa grepagem Olha que bota linda Essa daqui Inclusive vai ser Minha próxima bota de trilha Não é exatamente Essa daqui Porque como eu disse Pra vocês Eu não tô podendo E se eu comprasse agora Até eu conseguir acabar Com a bota que eu tô usando Atualmente Podia dar uma hidrólise Nem acho que dá pra comprar E enrolar no papel filme Mas como eu disse pra vocês Eu não vou Eu não vou continuar falando Senão eu vou comprar A bota aqui ao vivo Essa bota tá muito barata Metade do preço dela Se eu descer aqui É bem possível Que mostre outras botas Na coluna Deixa eu ver se vai mostrar Não, não mostrou E tem avaliações aqui Não vou ler Mas são avaliações Dessa bota aqui Uma das melhores botas do mundo É uma compra internacional Então vai chegar 17 de dezembro Dá tempo de usar pro Natal Você por exemplo Tem muita gente que vai Inclusive eu tô pensando Em fazer isso Pra Patagônia Nessa época do ano Que é entre Natal e Novo É uma época muito boa Pra ir pra Patagônia Nada melhor do que Fazer uma trilha na Patagônia Com uma bota da Colômbia Em detalhe Dá pra vocês pagarem Até 10 vezes Gente Essa indicação aqui Tá fora do valor Que eu falei pra vocês Mas por 10 de 69 reais Se eu fosse vocês Eu clicava agora Aqui no link da descrição E já pegava essa bota Aproveita Porque isso tá muito barato Assim Absurdamente barato Deixa eu voltar aqui Pra tela Pra tela grande Pra falar mais uma coisa Com vocês Mas olha Pensa com carinho Porque eu duvido Que isso vai demorar Vai demorar muito Pra mudar de preço Tá bom? E gente Acho que eu já dei spoiler No começo Então eu não vou ficar Enrolando vocês muito aqui Só vou fazer aquela Lembrança clássica De vocês Se inscreverem no canal Se não forem inscritos Acionam as notificações Curte o vídeo Pra ajudar aqui a gente E é de graça Então Se não custa nada Pra vocês Qual o problema De te dar essa ajudinha Muito importante Se vocês forem Comprar qualquer um Dos produtos falados Aqui nesse vídeo Usem os links Que estão na descrição Ah Vinicius Mas eu não vou comprar Nessa loja Ok Entra no link Pelo menos Pra você anotar O modelo certinho Pra vocês não comprarem errado Já aconteceu mais de uma vez De alguém olhar Um produto Que eu falei aqui E procurar Simplesmente no Google Pelo produto Achar um parecido Comprar E às vezes Ser falsificado Ou de não ser o produto Que eu indiquei E vim querer Tirar satisfação Comigo Não venham aqui Depois não Se vocês tem interesse Em comprar o produto E não quer comprar Do meu link O que eu não sei Por que Porque os links Que eu passo São os links Que estão com os melhores preços Pelo menos Entra no link Para anotar Para anotar O modelo Corretamente Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Fiquei muito feliz Em conseguir trazer De novo Um vídeo De botas Para vocês Apesar De a gente Já estar No final Do ano Mas a vantagem É que a gente Está em época De Black Friday Então Vocês vão conseguir Preços Muito bons Vejo vocês Nas trilhas Da vida Ou nos botecos Comendo coxinha Fui